Miau! Mimimimi, mimimi, mimimi, show da família gato! Vamos lá! Bom dia, peixinho! Oi, peixinho, meu peixinho, você quer comigo brincar? Oi, peixinho, meu peixinho, você tá com fome? Oi, mãezinha, minha mãezinha, o meu peixinho não está bem! Oi, filhinha, minha filhinha, não se preocupe, ele vai ficar bem! Vamos pedir ao veterinário pra ajudar! Oi, peixinho, meu peixinho, de você eu vou cuidar! Oi, peixinho, meu peixinho, eu vou ficar bem aqui, tá legal? Oi, peixinho, meu peixinho, de você vamos cuidar! Oi, peixinho, meu peixinho, vamos ficar bem aqui! Oi, peixinho, meu peixinho, que bom que já voltou a brincar! Oi, peixinho, meu peixinho, agora vamos brincar juntos! Estamos felizes, muito felizes, porque o peixinho está melhor! Estamos felizes, muito felizes! Agora vamos brincar juntos! Cuidaram muito bem do peixinho de vocês, ele parece ótimo agora! Eu sou uma linda princesa e eu amo roupas bonitas! Vou experimentar uma por uma! Espelho, espelho, espelho meu, meu espelho mágico Eu sou a mais bela, eu sou a mais bela Brilho, varinha mágica, balança e balança Abraçadabra, linda princesa Cadê você? Eu preciso fugir! Eu preciso fugir! Eu sou uma linda princesa, cadê você? Eu preciso fugir! Espelho, 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 espelho meu, meu espelho mágico Eu sou a mais bela, eu sou a mais bela Brilho, varinha mágica, balança e balança Abraçadabra, linda princesa Dourada, dourada, uma coroa dourada Rosa, rosa, um vestido rosa E também flores vermelhas Abraçadabra, brinca, brinca, renda branca Lilás, lilás, papatos lilás Sou uma linda princesa Linda princesa, cadê você? Eu preciso fugir! Espelho, espelho meu, meu espelho mágico Eu sou a mais bela, eu sou a mais bela Brilho, varinha mágica, balança e balança Abraçadabra, linda princesa Amarela, uma estrela do mar amarela Roxa, roxa, conchas roxas E uma conchinha branca Abraçadabra, vermelho, vermelho Moral vermelho Verde, verde, uma saia verde Sou uma linda princesa Linda princesa, cadê você? Eu preciso fugir Sim, era você! Vem, time, entra! Eu não consegui Tudo bem! Bebê tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Mamãe tubarão Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchu, tchu, tchuru, tchu Que legal, tchu-tchu-tchu-tchu Que legal, tchu-tchu-tchu-tchu Que legal! E vê, tubarão, tchu-tchu-tchu-tchu Teddy, eu já falei tantas vezes Para de comer tanto sorvete Pode pegar um resfriado Papai, você está doente? Deixa eu ver Por que eu não ouço seu coração? O coração fica aqui Querido, a Mimi precisa tomar vacina hoje Pode levá-la? Vacina? Eu não quero ir Vacina te ajudou a ficar mais saudável Se ficar doente, sendo uma médica Como vai poder ajudar os outros? É mesmo? Tudo bem, eu vou Papai, já está chegando a minha vez? Vai ser sua vez em breve Eu nunca mais quero tomar vacina de novo Não, por favor Estou com medo Estou com medo Eu não consigo levantar Desculpa Deixa eu ajudar Obrigado Você é médica? É, eu sou Você se machucou? Peraí que eu vou dar uma olhadinha Não tem batimento cardíaco O quê? Sem batimentos? Estou morrendo? Estou morrendo Não, não chora Não chora Espera Espera O meu pai disse que o coração fica bem aqui Deixa ele ver de novo Agora eu consegui ouvir Que bom Mimi Onde você está? É sua vez de tomar a vacina Mimi Mimi Cadê você? É sua vez de tomar a vacina Mimi Papai, a minha tromba está doendo Não se preocupe Eu vou falar com o médico Espere aqui que eu já volto A sua tromba está doendo? Deixa que eu vou ajudar você Eu sou ótima em curativos Você é médica? Eu sou sim Eu sou médica Espera um pouco Viu? Isso vai fazer você se sentir melhor É mesmo? Tem certeza? Uou! Isso pode fazer Muito obrigado De nada Agora eu terminei Doutora Por que você enrolou todo o meu corpo? Isso está doendo mais Tira isso Então deixa eu fazer de novo E agora você está melhor? A minha tromba ainda está doendo muito Eu já sei Você deve ter que tomar vacina Vacina? Vacina? Nem pensar Eu não quero tomar vacina Mas vai fazer você se sentir melhor Precisa ser corajoso como eu Não estou com medo nenhum Que ótimo, Mimi Então você precisa ser corajosa para tomar a vacina Eu não quero tomar vacina Eu estou com medo Você não disse que não estava com medo, doutora? Sim Na verdade você é muito corajosa Não é? Pequena médica Mimi Médica Mimi Sim, sou eu Doutora Mimi Você vai tomar sua vacina? Eu vou sim É claro que vou Já acabou, Mimi Já acabou? Mimi, fui muito corajosa Isso é porque eu sou uma médica Não tenho medo de nada Olha só, doutora Mimi Você foi muito bem Miau